Música 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 O que é isso? E você, Alô, a puxada é a mão, é a mão, é a mão E você, Alô, a puxada 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 é a mão A puxada é a mão E você, Alô, a puxada é a mão A puxada é a mão E você, Alô, 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 a puxada é a mão E aí 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 E aí